Hoje no TBT do Canal Ideal, a gente relembra uma reportagem de outubro de 2019. Nós vamos mostrar um cadeirante que adaptou o motorhome para poder viajar com a família. Eu sou Ederson Mores e para um oferecimento de Cicobi Credemó, que faça parte, nós vamos mostrar agora a história desse morador de Faxinal dos Guedes. Hoje a equipe do Canal Ideal vai pegar a estrada no motorhome, mas esse motorhome aqui é diferente. Esse motorhome é do Valmor, ele é cadeirante e adaptou para que ele pudesse dirigir e assim viajar com a família. Vamos lá? Há 21 anos, o Valmor perdeu o movimento das pernas após sofrer um acidente em uma piscina. O motorhome veio há 12 anos e por uma questão de necessidade. Há 20 anos atrás tinha muito pouco local adaptado, né? E várias vezes fora de casa eu me apertei com local para banheiro, até hotel, não tinha muito hotel adaptado na época. Hoje já a maioria deles já tem algumas sessões que é própria para deficiente. Mas na época não tinha, e aí um dia eu me apurei, num curso de eletrônica me apurei, não tinha onde ficar. Voltei para casa e falei, vou fazer um local para mim, para não ter que depender de hotel e tal, e aí comecei. A adaptação para que ele conseguisse dirigir foi feita por ele mesmo, já que antes do acidente ele trabalhava como mecânico. Então, aqui, pelo fato de eu não poder pisar em nenhum pedal e tal, eu tinha que ter tudo na mão. Até por conta da minha carteira que tem que ser comandos manuais, né? Então eu, para fazer duas alavancas para embreagem e freio, ficava difícil você manusear. Então eu fiz uma alavanca só que embria e freia na mesma alavanca e o acelerador, o acelerador que ele fica acelerado volta e eu não preciso ficar tirando a mão do volante para segurar acelerado, né? Hoje ele viaja com a família para diversos lugares, inclusive já foi para outros países como o Uruguai. Para o Valmor, estar na estrada viajando é a sua paixão. Ah, gratificante, né? Você saber que podia não estar aqui, né? Pelo que aconteceu. Fiquei seis meses internado e várias vezes eu acordei na UTI e a coisa foi bem difícil. E hoje poder estar aqui e levar os filhos, o neto, o pai e mãe, os irmãos e tal para andar comigo é muito gratificante. Fiquei seis meses internado e várias vezes eu acordei na UTI e a coisa foi bem difícil.